Música 28 de abril de 2017, os trabalhadores brasileiros participam da greve geral convocada pelas centrais sindicais e movimentos sociais. Em todo o país, a greve é contra as reformas da Previdência, trabalhista, contra a terceirização e na educação, a reforma do ensino médio. Em São Paulo, os professores estaduais estão nas ruas porque, assim como o governo estadual, o governo federal ataca duramente a educação, desvalorizando os seus profissionais e comprometendo o futuro de nossas crianças e jovens. Música Por que você está aqui hoje? Olha, eu estou aqui contra tudo isso que está acontecendo no país. Acho que é o maior retrocesso que o Brasil já viveu, na minha opinião. O maior retrocesso. Então, eu não estou aqui nem como artista, eu estou aqui como cidadão. Eu falo assim que o Brasil está vivendo uma situação que é kafkiana, né? Para mim, isso que nós estamos vivendo é pesadelo. E tudo isso que eles estão querendo nos impor é inadmissível. Todos os pontos dessa reforma da Previdência são problemáticos, né? Então, quando fixa a idade, né? Em 65 anos de idade, a gente sabe que a população periférica, né? Grande parte não chega nesse nível de idade. O tempo de contribuição também é muito amplo, né? Igualar o mesmo tempo entre homens e mulheres também é um retrocesso, né? Do ponto de vista das mulheres. Então, é tudo problemático para nós. A aposentadoria vai ser privilégio, né? Pensando nesse sistema atual. A reforma em si, ela é um grande problema. A idade, o tempo de contribuição, A maneira como eles estão tentando culpar o empregado pelo rombo da Previdência. Todo esse conjunto da obra é, em si, criminoso. E é, certamente, um retrocesso histórico que o Brasil dará se permitir que isso passe no Congresso, na Câmara e no Senado. A escolha que a reforma do ensino médio propaga é completamente falaciosa. Porque as escolas não vão ter infraestrutura para oferecer o que os estudantes deveriam poder escolher nos seus locais perto da sua moradia. Então, isso faz parte do desmonte da educação pública e do desmonte de um direito conquistado há pouco tempo. Se qualquer um que for numa escola estadual hoje sabe a restrição de verbas que as escolas têm, não têm estrutura. Então, você achar que o problema é só uma mudança de currículo e que essa mudança de currículo seja feita pelo legislativo, que não tem competência alguma, é um absurdo. E acho que um outro problema é que se vende ela como algo que vai modernizar a escola, como algo que vai fazer com que os alunos possam escolher. Mas é uma mentira, porque primeiro quem poderá escolher são as redes. E tem uma limitação de escolha, porque vai depender de verba. Então, como é que as escolas vão definir seus currículos autonomamente se não tem professor, se não tem verba para que elas montem estrutura? Então, é uma grande falácia, na verdade, né? A forma como essa reforma é vendida. São reformas que simplesmente rasgam a CLT, são reformas como professora, inclusive a do ensino médio que também teve, que sucateiam a educação, né? E outra coisa, essa meninada que hoje são os nossos alunos, né? Eles não vão ter futuro nenhum, eles não vão ter, com a terceirização, eles não vão ter direito a nada, eles não vão ter direito nem à previdência. Então, é aquela velha coisa, vai trabalhar até morrer mesmo. Eu não considero como reformas, são deformas, né? Formas de deformar, de destruir tudo aquilo que a gente conseguiu nos últimos 100 anos de luta da classe trabalhadora. Eu não considero como reforma trabalhista o que eles estão fazendo, esse golpe de anteontem aí, chegou a um ápice do absurdo, né? E a mesma coisa, a questão da educação, a questão da previdência social. Eu vou chamar a atenção para uma questão que é importante de assinalar. A previdência social, ela é parte do sistema de seguridade social. Foi criado na Constituição de 88, que foi uma briga linda, histórica nossa, pela Constituição de 88. No momento em que, no mundo, se falava no estado de bem-estar social. Isso, a nossa Constituição se inspirou muito e tem muito disso nela. E aí, você tem os três pilares, né? Que trata da contribuição solidária de repartição, que está aí. A questão da aposentadoria, que é o regime geral, os regimes próprios, né? De servidores públicos. A seguridade social, entre o sistema único de saúde e mais o sistema único de assistência social. Então, quando foi aprovada a PEC 55, que é a de congelamento de gastos, que trabalha com desvinculação de recursos da União, 30% deixaria de ser aplicado nas questões sociais, saúde, educação, nós estamos falando do desmantelamento disso. Então, a PEC 55 vem também ao encontro disso aqui, que é o congelamento por 20 anos, né? De recursos para educação, para saúde, né? E isso, de certa forma, desmantela. Então, para vocês verem como abarca essa mudança. Ela não é uma mudança isolada, ela é uma mudança de concepção de Estado e de sociedade que se pensa para o futuro. E me desculpe, afirma aqui, uma sociedade escravagista, dentro de uma suposta legalidade, porque é disso que nós estamos falando. Então, é importante a gente dizer que a alegação de um déficit, de um inexistente déficit, a reforma da Previdência, ela desestrutura o sistema de seguridade social no Brasil. 1º de maio de 2017, Dia Internacional do Trabalho. Os trabalhadores brasileiros estão nas ruas para protestar contra as reformas do governo federal, que representam retrocesso. É o 1º de maio da resistência por aposentadoria, direitos trabalhistas e empregos para todos. 1º de maio da resistência contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista, contra a terceirização e contra qualquer retirada de direito do conjunto dos trabalhadores. Nós tivemos no dia 28 de abril o marco histórico de que a sociedade brasileira, de que o povo brasileiro não se curvará diante das reformas previdenciárias, trabalhistas e todas aquelas que retirarem direitos da classe trabalhadora. O 1º de maio deste 2017 celebra o centenário da histórica greve de 1917, que paralisou a capital paulista durante três dias, por liberdade e aumento salarial. A greve de 1917 marcou os primeiros tempos da organização operária no Brasil. Eu acho que é essa a tônica do nosso 1º de maio, é o eixo do nosso 1º de maio. Resistência, 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 luta, luta e luta. Os professores, os rurais, os bancários, os metalúrgicos, as juventudes, todos foram para a rua dia 28 e disseram para o Temer, retire essa reforma, ou o Brasil vai parar e parou, parou, teve que parar. e agora, companheirada, nenhuma trégua, porque para nós não tem acordo com a mudança pontual. Nós queremos a retirada dessa reforma da Previdência. Legenda Adriana Zanotto